Cavicchioli, boa tarde. Primeira pergunta aqui do Vitor Machado do canal Quarto da Bola. Matheus, dá para falar que agora o América estreou no Brasileirão e o que destacar na sua visão de dentro de campo que foi determinante para a vitória sobre o Bahia? Boa tarde, boa tarde Vitor. Cara, dentro de campo ali às vezes passa até para a gente muita coisa desapercebida. Quem está de fora está tendo uma visão mais ampla, mas mesmo assim a gente consegue destacar muita coisa bacana, muita coisa boa que a gente já vinha trazendo de outros jogos inclusive. O próprio jogo contra o Palmeiras, contra o Internacional, o próprio jogo mesmo com o Juventude, a gente vem acumulando coisas boas. então a gente conseguiu usufruir de contra-ataques efetivos, além de velozes, efetivos. A gente teve essa efetividade no contra-ataque, troca de passes rápidos, uma tensão absurda na hora de achar aquele último passe, coisa que a gente sabia que vinha pecando e a gente encontrou esse último passe, colocamos os meninos, o pessoal, o Valora, colocou o Juninho de frente, teve a bola que o Azevedo recebeu, o próprio Ribamar com oportunismo, estava com o gol aberto? Estava, mas estava lá, estava bem posicionado. Então a gente vê um crescimento e uma evolução bacana aí que a gente tem que estar mantendo essa batida e buscando crescer ainda mais para que a gente dê essa continuidade. A respeito de estreia, eu acho que não, cara, não é porque nós ganhamos que nós estreamos agora. Eu acho que a gente tem que tirar proveito, o máximo possível, de todos os jogos que a gente tem. Então agora foi a nossa primeira vitória, vamos tirar proveito ainda mais disso e tentar dar uma sequência aí, buscar essa sequência que a gente precisa aí para estar almejando coisa grande aí para frente, que eu tenho muita confiança, tenho muita convicção que a gente pode fazer isso. Pergunta do Emerson Romano da Rádio da Tiaia. Me corrija se estiver errado, mas acredito que a vitória de ontem tenha tirado uma tonelada de peso das costas de vocês. Sem dúvida, né, Romano? Boa tarde para você. Nada melhor do que ganhar, né, que uma vitória fora de casa frente a um adversário, né? Dificilmente a equipe do Bahia toma tantos gols assim. É um adversário complicado, é um adversário chato de jogar, jogadores de qualidade, um trabalho qualificado. Vim aqui fazer o que a gente conseguiu fazer. É louvável, né, cara? Tem méritos nisso, tem trabalho nisso, né? E isso é bacana, cara. Tira um pouco do peso, com certeza tira um pouco do peso, né? Sem dúvida nenhuma, mas a gente sabe que a gente precisa de mais. A gente sabe que é dessa batida para frente, é disso para cima, né? Vai ter jogos que a gente não vai conseguir? Certamente vai. Mas entrando da mesma forma como entramos ontem, pegando esse jogo, como parâmetro. E levando para as partidas que a gente tem pela frente, eu acredito que a gente pode estar tirando cada vez mais esse peso, né, de estar numa parte de baixo da tabela. E como eu falei antes, né, consequentemente a isso, tá transformando essas vitórias em pontos, esses pontos nos levando cada vez mais acima para disputar coisas maiores do que só a permanência na Serie A. Pergunta do Lucas Barbosa, do Esporte Nerd Mundo. Matheus, queria que você avaliasse aquele apagão do América nos minutos finais do jogo contra o Bahia, onde o time sofreu dois gols. O que que você acha que aconteceu para o time levar aquele susto? Cara, a gente ficar achando desculpas para aquilo que aconteceu fica chato, fica ruim, né? A gente tentar se enganar com algum tipo de desculpa. Mas é inevitável falar da sequência, é inevitável falar da viagem, é inevitável falar da forma com que foi o jogo. A gente foi incisivo na marcação o tempo todo, tentando não deixar o máximo possível a equipe do Bahia a jogar com jogadores rápidos, inteligentes, que constroem em movimento muito meio de campo, né? E no final ali, mesmo com as trocas, com sangue novo, o pessoal entrou dando um gás muito forte, né? Tínhamos um placar elástico, tal qual nos permitiu, nos permitiu não, nos permitiria, né? A gente, quem sabe, baixar um pouco o ritmo, mas baixamos demais, né? Ficamos um pouco desatento. Pelo fato de estar acabando o jogo, pelo fato de ter esse placar um pouco mais elástico, eu acho que todos nós, a gente deu uma baixada no ritmo. E isso aí foi onde nos pegou de surpresa e uma coisa que não pode acontecer. Então já de antemão, como eu falei antes, não é desculpa, não é a gente achar um caminho para escapar dessas falhas que a gente teve nesses minutos finais. Construímos um resultado, qual poderia ser ainda melhor do que já foi, mas tomamos os gols, teoricamente, no momento que poderíamos tomar. Mas fica a lição para que esse foco, essa concentração, esse ritmo forte, né? E a entrega, principalmente na marcação, frente a uma equipe que está com o placar atrás, buscando o resultado no final do jogo, iria se jogar. A gente está focado até o apito final aí, para que a gente não seja pego de surpresa, né? Com um resultado que não esteja tão elástico como estava na partida de ontem, a gente ser pego de surpresa e ceder um resultado e não sair com os pontos desejados da partida. Pergunta do Gabriel Moraes, do jornal O Tempo. O América vinha tendo dificuldades para fazer gol e fez logo 4 contra o Bahia, mas ao mesmo tempo, como você explicou na resposta anterior, levou 3. A defesa é algo que preocupa e que precisa ser aprimorada para a sequência da Série A, na sua opinião? Eu acho que a aprimoração vem em todos os setores, né? Você pega aí alguns jogos atrás, a defesa veio sendo muito elogiada. Em Mineiro, a defesa veio sendo muito elogiada. E quando eu falo de defesa, eu não falo exclusivamente de goleiro, eu falo de uma linha de 4, né? Formada não por nomes, mas por independentes as peças que estão ali, seja o Bowerman com o Anderson, seja o Ricardo Silva com o Bowerman e assim, né? O Diego ou o Eduardo na lateral, o Alan, o Marlon ou o João na lateral esquerda, independente. Todos vinham sendo muito elogiados. Teve esse descuido desse jogo? Teve. Descuido de final, coisa que é corrigível, né? É tudo questão de atenção, questão de foco. A gente jamais vai chegar e vai apontar alguma coisa específica e muito menos apontar alguém. Houve falhas? Ótimo, houve falhas nossas, falhas de todos nós. A gente jamais vai apontar alguma coisa específica. Vamos trabalhar muito, eu acredito que o torcedor sabe disso, o torcedor que acompanha sabe que a gente trabalha muito diariamente, por mais que o espaço de treinamento pra uma partida ou seja curto, pra minimizar as falhas, consertar o mais rápido possível o que não saiu tão bem, né? Como a gente esperava. Nosso ataque funcionando legal, tanto que não é só os atacantes que fazem gol, o Valora fazendo gol. O Juninho que entrou e fez gol teve oportunidade, então são armas aí que a gente pode usar bastante também. E acertar o que deve ser acertado ali atrás, pra que quando a gente consiga um placar como esse, a gente possa estar levando além da vitória, os três pontos, tá fazendo um saldo também que é importante. Então, isso vai ser corrigido, sem dúvidas nenhuma. Acredito que o Mancini já tenha pensado muito nisso de ontem pra cá. É um cara que estuda bastante, que olha o jogo logo que acaba. Tanto que o nosso treino de hoje de manhã foi bem baseado nisso. Eu participei desse treino e a galera tem se entregado bastante pra melhora e pra esse crescimento da equipe do América. Pergunta do Igor Varejano, do Esporte News Mundo. Primeiramente, parabéns pela vitória de ontem. Já são três jogos com Wagner Mancini, nenhuma derrota e a recuperação que a América vem esboçando no campeonato. Vemos uma América mais atenta aos contra-ataques, mas quais são as mudanças que já são claras pra vocês, jogadores? Obrigado, obrigado. Muito obrigado pelas felicitações da vitória. É muito importante pra gente reforço. Mudanças. Cara, é mudança de atitude, né? É mudança de atitude. O que a gente fez na temporada passada, se o torcedor, se o pessoal da imprensa parar pra pensar, tiveram peças que saíram e peças que entraram, peças que agregaram. Mas tá todo mundo aqui, grande maioria daquele elenco que fez aquela grande campanha na Copa do Brasil, aquela grande campanha no Campeonato Brasileiro, um bom Campeonato Mineiro. Tá aqui. A qualidade tá aqui. A entrega, a disposição tá tudo aqui. Claro que provavelmente peças possam chegar ainda mais pra ajudar a melhorar o que tá sendo melhorado. Mas é a atitude, cara. É não esmorecer quando alguma coisa dá errado. É não achar que tá tudo bem quando as coisas dão certo. Eu acho que o grande ponto agora é esse. Fizemos quatro gols. Cara, maravilha. Mas é não achar que isso vai acontecer todas as partidas. Ter a consciência de que vai ter partidas que a gente vai ter um placar como foi ontem. E também saber que terão partidas que o 1x0 vai ser uma goleada. Que um placar curto, mas embora a vitória apareça, vai ser uma goleada. Mas é nítido a mudança de atitude de todos, cara. De todos nós. Eu passei dez dias fora e eu vi muito bem. Assistindo. Terrível, cara. Ficar de fora, assistir as partidas assim, não poder fazer nada. Mas a gente vê muita questão anímica do pessoal. Quando uma jogada não dá certo, quando uma finalização não dá certo. Quando um gol que tá ali prestes a acontecer, mas não acontece. Que a galera tava desanimando na jogada. E isso aí tava refletindo. Aí a gente começou a construir um ambiente aí. Novamente resgatar aquele ambiente. Aquela postura de time que quer mais. Que precisa de mais. Que sabe que pode alcançar mais. E isso graças a Deus aí tem melhorado. Essa questão de animosidade da galera tem melhorado muito. Tanto que a vitória foi muito comemorada. Mas com muito pé no chão. E a certeza de que a gente pode melhorar ainda mais. E buscar coisas grandes aí. Eu não tenho dúvida disso. Porque eu vi que olha, você citou aí sobre o seu período fora. Você acabou perdendo os primeiros dias do técnico Wagner Mancini no América. O primeiro jogo dele também. Mas com essa semana de trabalho, você perdeu os primeiros dias. Mas agora já tem uma semana sob o comando dele. Como que você avalia esse início de trabalho do técnico Wagner Mancini? Cara, até queria pedir oportunidade antes disso de falar do Mancini. Cara, que eu já trabalhei em duas oportunidades. Dois clubes antes daqui. Mas queria falar muito do que foi feito. Que o Jori fez, né cara. E acho que é importante ressaltar e enaltecer um trabalho bem feito. O Jori entrou. O Ayrton tava com Covid retornando. Eu peguei esse vírus. O Jori entrou. Deu conta. E é muito bacana ver um cara da casa. Assim como é o Zé Ricardo. Segurando a posição. Fortalecendo. Mostrando que o DNA formador do América é forte. Então aproveitar essa oportunidade. Deixar esse cumprimento pro Jori que entrou. Deu conta com muita confiança. Mostrou pra todo mundo aí que tem gente em casa aqui. Que pode resolver a situação do América. E falando do Wagner. Como eu disse. Eu trabalhei com ele em duas oportunidades. É um cara que evolui muito. Do tempo que eu trabalhei pra cá. Acompanhou essa evolução do futebol. E isso é bacana cara. Porque traz novas ideias. Traz novas metodologias. Traz uma ideia que tá sendo comprada por todos nós. A gente tá acreditando muito nisso. E agrega o que já tinha aqui. Ele não chegou fazendo aquela mudança absurda. Gradativo. Passo a passo. Um cara que sempre fala diariamente. Que a gente precisa de determinado tempo. Pra colocar em prática. Realmente as ideias que ele tem. Mas pelo pouco que a gente já conseguiu trabalhar juntos aqui. Desde a chegada dele no América. Que já dá pra ver que algumas coisas dessa metodologia de treinos e jogos. A gente tá conseguindo exercer no campo. E eu acredito que esse seja um grande diferencial aí. Que tem feito esses resultados né. Principalmente esses três jogos. Sem derrota aí. Aparecer. Apesar de dois empates. Mas são pontos né. Então. Essa chegada dele é muito importante. Com a ideia e a metodologia nova de trabalho aí. Pra incorporar. E fazer com que a equipe. Principalmente o América. Evolua aí. E chegue a lugares maiores. Pra fechar. Cabe que olha. Uma outra pergunta que eu dei no São Romano. Agora é o Santos pela frente. E o time ainda busca uma primeira vitória dentro de casa. Qual que é a expectativa pra esse jogo? É muito pé no chão. É a certeza de que lá do outro lado tem um trabalho também. Um time chato. Um time complicado. Mas a gente vem evoluindo. A gente vem crescendo. E eu acho que dentro da nossa casa a gente precisa muito. Fazer um bom resultado. Por que não já ser nessa próxima partida né. Temos o pé no chão. Temos a cabeça no lugar. Muito. Mas a gente precisa almejar coisa grande. A gente precisa visualizar coisas grandes. Então vamos trazer o que a gente fez de muito bom nessa partida e nas outras. Minimizar. 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 Os. As falhas. As coisas que não saíram tão bem como a gente queria. levar pra esse jogo em casa e fazer do Independência a nossa casa forte como foi o ano passado né. Acredito que o que a gente fez do Independência né. Aquele porto seguro nosso. Onde a gente sabia jogar. Onde a gente conhece muito bem. Fazer com que o adversário chegue na nossa casa nos respeitando. É muito importante pra gente. Então vamos em busca nesse próximo jogo dessa vitória aí. A gente se portando bem em campo como a gente se portou. Fora aqueles dois minutos finais ali. A gente não pode esquecer disso. Mas corrigir isso também. Acredito muito que a gente pode buscar uma vitória frente à equipe fortíssima do Santos. e fazer o nosso trabalho crescer ainda mais.